Música Fala rapazes da beleza Wolfie Guedes, bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente Para mais um mod, né? Eu nem lembro qual foi o último mod que eu trouxe aqui Para vocês, galera Mas bom, que mod Eu quero trazer aqui para vocês hoje, galera Bom, esse mod aqui para vocês É um mod Super legal, velho Você vai poder jogar com qualquer Youtuber que você quiser Galera, sim, velho Qualquer Youtuber que você quiser Bom, primeiramente Você vai ter que ter esse mod instalado Para vocês, né? Que chama Human Mobis, beleza? Human Mobis Human Mobis Humanos Mobis Uma coisa do tipo, tá ligado? Então você vai pegar aqui Se eu vir aqui, ó Esse eu vir aqui Eu uso lá naquela série, galera Nossa de coisa De família É... Bigorna Você vai pegar uma bigorna, galera Sim Bom, eu vou fazer alguns Youtubers aqui, galera Que vocês provavelmente acham que eu estou brigado e tudo mais Tipo, o Pac e o Mike Tipo, o Authentic Galera, eu não tenho nada contra ninguém deles, mano Muito pelo contrário Eu acho eles, tipo, super gente boa, tá ligado? É... Eu até acho que eu vou encontrar eles na BGS agora, velho Que quando esse bicho tá saindo Eu vou estar na BGS, entendeu? E eu vou encontrar eles provavelmente Conversar e tudo mais Não, galera Só que, tipo assim É... Não tem tempo de gravar com outras pessoas, entendeu? Velho É muito corrido Tanto eles, quanto eu Tipo, a gente grava muito vídeo por dia Tipo, mano É muito coisa a correria E geralmente a gente grava com a galera que mais tá sempre presente Com a gente, entendeu? Nada do tipo, entendeu, galera? Então, mano Não fiquem tirando precipitações aí Tipo, a galera fica inventando coisa e tudo mais Beleza Então, velho É isso aí, beleza? Eu não tenho treta com ninguém do YouTube Muito pelo contrário, velho Respeito todo mundo Porque eu acho que a gente trabalha no mesmo meio E aí todo mundo tinha que se respeitar, entendeu? Óbvio que vai ter alguns que a gente Que não nem respeitam a própria gente A gente pode dar o respeito, entendeu? Mas muito pelo contrário Os caras são muito gente boa, velho Bom, vamos começar aqui então, né? Vamos colocar uma bigorinha aqui Uma bigorinha aqui E vamos fazer eu, né? Não, tem que fazer eu, né? Tem que fazer eu, óbvio Óbvio Se eu não fizer eu, não sou eu Se eu não fizer eu, não sou eu Ó, ó Oi, ô Nossa, mano Você é muito gato, cara Como você consegue ser tão gostoso? Tô zoando Tô zoando Bom, vamos fazer agora aqui o... O Resende, vai Resende Evil Ah, eu vou fazer vários Eu vou fazer vários É o do Pack Eu nem sei como que é do Pack Pack TW Eu acho Do Mike Eu acho que é Mike D. Link Eu não tenho certeza Mike D. Link Ah, quem mais? Luiz Luiz, Luiz Vou fazer o Luiz Luiz, um, dois, dois, sete Deixa eu pensar em alguém aqui Ah, Malena Malena, Malena Malena Grande Mar Grande Mar Malena Vou fazer aqui também O Casio Ser Caso O Nenho O Nenho Underline O MP A Nenha Nerd Underline Switch E... Mano, não tá me vendo Vindo na cabeça, tá ligado? Gente, agora pra fazer Não sei Não sei, tá ligado? Vou fazer o login, vai O login O login BR Beleza Joga ali pra cima Vamos colocar aqui vários Só ficou um nenho ali em cima Bom, pra começar Eu, né? Eu Olha que cara gostoso Olha que cara gostoso Bom, passando aqui Temos o login Sempre vai dar aquela travadinha Galera Antes, né? Olha o login, mano Que delícia que ele é Nossa, cara Nossa, cara Essa mundinha Adoro essa mundinha Eu tô zoando A malena não me acertei o nome dela Oi, Marra Mano, eu sempre dou risada Com a skin da malena, velho Eu nunca defini O que que é isso, tá ligado? Tipo O que que é isso, tá ligado? Isso é uma abóbora na cabeça dela O que que ela é, tá ligado? Eu nunca entendi Bom, passando aqui Temos o nenho Ixi Nenha Nenha, você tá nua? Você tá semi-nua, Nenha? Por quê? O que que o nenho fez com você, Nenha? Pelo amor de Deus O que que o nenho fez com você, Nenha? Cadê a sua inocência, Nenha? Cadê a sua inocência, cara? Luiz Por que tá com você skin, meu filho? Você tá gravando Maze Runner com Nenho? Você tá gravando muito Maze Runner Melhor parar, hein? Resende Vamos ver Olha o outro Olha o outro Olha o outro aí Olha o outro Inventando o modo aí Gravando o vídeo aí Olha o outro Olha o outro aí O Mike tem link Vamos ver Ou acertei Mano, ele tem uma cuequinha Parece a do Luiz, né? Só que a camisa de um creeper Eu tenho uma camisa de um creeper igual a do Mike Só que Eu pedi a ela G Na época que eu usava G E ela veio PP É, ela não cabia nem no meu braço Eu fiquei bem triste Vamos ver o Pex Acertei Acertei também, mano O Pex Eu sempre perguntei pra ele Por que que o moletom dele é colado, tá ligado? Ele nunca me respondeu Tô bem triste, viu? O caso Vamos ver o caso Nossa, o caso é feio, hein? Mano, esse tigre ali O caso é feio, hein? Pelo amor de Deus E temos aqui o Nen É, Nen? Você tá de roupa e Nen É sem roupa Você tá achando que você é o que, ô? Tá achando que você é o que, ô? Então, galera Você pode colocar todos os youtubers que você quiser, mano Qualquer pessoa que você quiser colocar Você consegue com esse monte, velho Esse monte é muito legal Eu vou deixar ele na descrição pra vocês aí, beleza? Ele é 1.7.10 Então é só você baixar o Forger Dá 1.7.10 E jogar aí Fazer seus youtubers preferidos E jogar aí com eles, beleza? Então, velho É muito legal Muito legal mesmo Então eu espero que vocês curtam aí, beleza? Mas então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se curtiu, já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, galera Tô falando meio baixo Porque agora são tipo 5 da manhã E eu tô gravando vários vídeos pra ir viajar, galera Tô tipo indo pra BGS Encontrar a galera lá Então, velho Eu espero que vocês me entendam Eu tô falando um pouquinho mais baixo Não é porque eu tô desanimado muito Pelo contrário, beleza? Então eu espero que vocês curtam aí, beleza? E também me sigam no Twitter No Instagram E no meu Snapchat Que eu sempre tô atualizando vocês De tudo que eu tô falando no canal lá, beleza? Então segue lá que é dois Ok? Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mas sabe Like Favorito Comenta se tem achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E ful Ful E aí E aí